E aí pessoal, bem-vindo ao canal do SobreigustaGames e hoje estamos com uma série nova no canal que é o Valid Hearts E eu deixei até no Face aí meu, que eu queria trazer essa série e ela vai ser com Facecam Porque é um jogo que eu, puta, falaram que é muito bonito e eu queria mostrar minhas reações ou não sobre o jogo Bom, então vamos ver aqui, se a gente tem alguma coisa, opções aqui e tal, aqui de boa, a legenda está ligada, beleza Eu acho que é só isso, vamos mudar o novo jogo, ele está legendado em português, mas não está dublado Mas aí como vai estar legendado vai ser muito bom, ok, vamos lá O jogo é salvo automaticamente em certos momentos, não desligue o seu sistema quando o ícone é seguir, tá, beleza, vamos lá Então esse jogo conta sobre a Primeira Guerra Mundial, galera Então ele é inspirado, acho que é uma... vamos prestar atenção no game After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia Because of established alliances, France is preparing for conflict A few hours after the announcement of the general mobilization, German civilians living in France are asked to leave the country Carl, Carl, is one of them Esse jogo aqui tem três protagonistas, pelo que eu entendi, três ou mais, né, mas eu acho que é três protagonistas Isso aí aconteceu, pessoal, o cara vivia na França e tal, e ele foi deportado, né Teve que deixar a família, cara, que sacanagem Deve ser foda isso, hein Não é por nada não, mas deve ser foda Complicado demais isso Vários dias depois Se não me engano, aquele Carl é um dos protagonistas E esse aí é outro, só que eu não sei o nome dele ainda E pelo jeito ele foi chamado pra guerra E essa é a carta que ninguém quer receber, né A few days after Carl was deported The war was hungry for more And took away Emil as well Emil A heavy hearted Emil Was called up to fight And left the farm for Samuel Like so many others He had no idea What fate had in store for him Tá, agora parou um pouco, então eu posso explicar Então ele é um jogo assim, digamos que ele... Você tem que resolver puzzles nele, não tem aquele negócio de atirar e tal, assim ou não Você tem que resolver puzzles É um jogo que vocês sabem que eu gosto muito, gosto demais de jogo assim E é o seguinte galera É... Eu acho que eu vou me divertir muito com esse jogo Para de gritar comigo, velho Não grita comigo E é um jogo que é voltado em si na história Que é o jeito que vocês sabem que eu gosto muito quando o jogo é voltado pra história Tá, tá entrando aí Ó Já saí vestido já Como é que eu corro? Eu tenho que voltar E acionar aqui ó Legal Tá, tô correndo Legal Me dá uma arma também, cara Por favor Tá gordo, hein Ok Pegue aqui Segura Acho que fomos bem burros, não é por nada Tá jogando o pé do negócio, vamos ver Nice, man Foi bom Nice Boa, garoto Por que ele tira a arma do... Cada vez que eu acerto ele tira a arma do... Negócio do... Coloca a arma em punho, né Tá, o que que é? Apertar o Y? Olha, apareceu um monte de coisa já aqui Vamos ver Decoração de guerra 28 de junho e tal Nossa, a Alemanha declarou guerra a todo mundo, né Inglaterra declarou guerra a Alemanha Galera, eu vou dar uma passada rápida Olha, fim da neutralidade brasileira Que legal, cara Vocês dão um pause aí E vocês leiam certinho O que que pode ser O que for interessante pra vocês Eu vou dar aquele... Aquele clique E aí vocês clicam aí O que vocês acharem interessante Tem mais coisa Objetos Nenhum encontrado E fatos Tá Cada vez que aparecer eu vou fazer assim Então Eu vou clicar e deixar pra vocês pra ver Igual vocês acharem Que seja Melhor A gente se vê Ah, tá, entendi Entendi como é que faz República da França Cara, ele é um simples fazendeiro, sabe Não tem neto O cara O pai Tive que deixar o filho, né Cara Tá, a gente precisa ajudar o cara Só o cara Não deixa eu passar aqui Beleza Caraca, velho Tá, eu vou ter que fazer isso aqui É a mesma coisa em algum outro lugar E aí Ah, ali em cima, ó Viram ali? Aquele lado do cano vai trazer aqui Ah, tá, entendi Tá Você não vai deixar eu passar também É isso Ele gosta de vinho O que foi? Ah, ele gosta de vinho branco Vamos pegar aqui Esse vinho aqui Tem um aqui, ó Obrigado Era pra mim ter colocado o outro Mas tudo bem Tô Tá, beleza Enquanto tá fácil Opa, novo diário desbloqueado Não Eu queria ver o diário Não, maldito Ok, diários Comecei treinamento no acampamento militar hoje Não consigo parar de pensar Caraca, tem uma poda Sinto em mim Olha, que legal, cara Ele vai falando em todo mundo Por que que eu não posso usar a escada? Ele ama música Tá Tá Não me pergunta Mas eu consegui acertar a sequência Mas eu consegui acertar a sequência Não é cagada Não tem nada pra cá, não Ó, tem alguma coisa em cima Eu vi ali Agora eu consegui Agora eu posso usar a sequência Não sei lá Eu consegui Consegui Que isso aqui Tem hora que eu posso usar a sequência Tem hora que eu olho aqui pra mim ver o segundo monitor Pra mim ver se quanto tempo eu gravei O cara é americano Olha, o cara é americano O cara é americano O cara é americano Boa sorte Boa sorte Tá O tamanho O jeito que o cara anda, mano Que bizarro Vixe, vai começar, hein What the fuck, mano Ai Já entendi Já entendi Já entendi Vou desear, então Caraca, velho Só vi um negócio preto no chão Caraca Bom, beleza Consigo desear Já da primeira parte Aí Puta Matou o capitão, velho Caraca, velho Ah, tá Acho que eu não posso chegar ali Tá Caraca Ui, caraca Caraca, velho Achei que eu ia morrer agora Nossa Só metade do homem ali Vocês viram? Mano Só vai, só vai Só vai, Emil Aí, beleza Passamos Ok Nossa, mano Todo mundo morrendo Só sobrou eu Ok Só tinha sobrado eu Caraca, velho Eu morri Eu já morri mesmo, Emil Was wounded by enemy fire On August 21st He has been captured by the enemy Hopefully You shall receive news from him soon Entendi Capturado em batalha Oh, não tem muito o que fazer Fred, originalmente da América Enlistou-se de volta Ele era casado Ele era casado, velho De um jeito rico que haviam destruído sua vida. Foi na batalha de Marne que o Freddy finalmente pegou o treino do regimento comandado por Berrif em terra. Olha a criancinha, cara. Tá, beleza. Ah, eu tenho um negócio, caramba. Aqui corta. Eu dou no murro do negócio, né? Opa, novo diário desbloqueado. Vamos ver. Caraca, velho. Beleza. Posso pegar isso aqui? Peguei, beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Caraca, velho. Tem como voltar, não? Sou muito burro. Eu perdi o negócio que tava ali embaixo, cara. Depois que eu vi. Oh, meu Deus. Eu até botou errado. Tem alguém que morreu ali, pelo jeito. Boa. Vamos ver se é isso. Boa, garoto. Ah, velho. Ele acertou eu? Como assim? Tá. O limite, então, é ali onde tá o cara. Errei. Errei de novo. Tá, abandono. Vamos esperar agora. Isso, seu animal! Aê! Agora vai... Aê, beleza, subiu. Beleza. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cacete, filho. Uh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que beleza! Nice garoto! Tá, só um segundinho, galera Beleza, vamos voltar aqui Tá faltando uma aqui Será que é só colocar? Ai, que vontade de tossir Pera aí Desculpa Explodimos tudo ali, velho Caraca Beleza Na dúvida eu vou levar uma dessa E agora? Tá Será que tem jogar aqui? Caraca, velho Opa, o que é isso aqui? Tá, consegui alguma coisa Cartuchos alemães Eu vou levar essa bomba comigo, velho Vai chegar aqui? Ah, o Neck chegou mesmo Como é que eu vou saber Que bagulho ia chegar aqui? Vou ficar aqui atrás dessa árvore, mano Agora eu acho que dá pra ir Pera aí, pera aí Botou errado de novo, velho Só vai, só vai, só vai Ai, beleza Espera Já manda dois Já manda dois Já Só pra ficar ligeiro, né, mano? Não tem nada por aqui, não, né? Não Só pro cara ficar ligeiro A gente já manda dois Caramba, cara Que mania de apertar o Y Esse é o barão Tá fugindo, maldito Não foge não Madroso do caramba Beleza, passou, 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 passou Tamo dentro do barraco E agora? What the fuck? Caraca Será que se eu tacar aqui atrás Deu aí, vê? Aí Será que dá pra bater nele? Toma! Mané Tem alguma coisa ali, ó Conseguiu mais um item Embordado Antes de ir, eu vou pegar mais um vindo aqui Aquele, véi Que se eu Capaz que eu precise, né? Beleza Ah, tem uns itens aqui Só desce, 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 desce Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não faça isso Pega outro item Ele vai sair dali Você quer apostar quanto? Tome ele Agora é a sua vez, meu amigo Toma! Ha! É nóis Diminamos o barraco, hein? O que é a sua vez, eu vou pegar mais um O que é a sua vez Uma imagem disponível da Grande Guerra. O regimento de Carl retratou para as ruas de Neu-Chapelle, o mesmo campo em que uma comida estava sendo preso. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo. Se vocês adoraram, favoritem o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam no canal, galera. Provavelmente eu vou gravar mais um capítulo e a gente vai ver qual vai ser o feedback desse game. Puta, eu gostei. Gostei muito do formato do jogo. Estou gostando da narrativa do game também. Eu vou ficando por aqui então, fico. Meu abracinho, até mais. Fui pessoal!